Ó, vem cá, teu pai nem tá vendo, vem cá, ó, tá, tá, muito bom, tô retornando aonde deveria estar, então o que eu vou fazer é o que, isso aqui, rapaziada, ó, o que você tá esperando o Pank? O que que você tá esperando, seu pai? Fala, rapaziadinha, Street Fighter, rapaziada, seguinte, ó, pode tomar aqui, ó, teve uma pessoa aí que pediu pra gente falar o que a gente vai dar de alimentação pra Pank, então depende muito da necessidade de cada dog, não são todos os dogs, todas as fêmeas que parem, que a gente faz essa dieta mais enriquecida, né, mas no caso da Pank, a gente viu que ela emagreceu bem, né, amor? Deu uma afinada bem, e é mãe de primeira viagem também, né, então, assim, a alimentação que a gente vai fazer pra ela hoje aqui, eu tirei as cabeças, ó, as cabeceitas estão aqui, manito, ó, a receita de cocó, né, que você não conhece, esse aqui é o famoso cocoricó, ó, cocoricó, esse é o cocoricó, né, então assim, a gente tira a cabeça por causa dos bicos e tudo mais e tal, né, então a gente tira a cabeça, então a gente vai fazer uma dieta bacana aqui pra ela, né, justamente aqui pra dar uma reforçada aí nela, né, no leite, né, então aqui a gente tem pescoço de frango, esse pescoço ele fica congelado a mais de 48 horas seguidas, né, justamente aí pra não ter que cozinhar ele, ele fica esse tanto aí de horas, né, congelado, matar possíveis bactérias e tudo mais e tudo bem, mas a gente tá falando da punk, né, um cachorro extremamente mais saudável do que todos os pit, né, justamente porque já vem, né, de um mix de raça, então a gente tá falando de cachorro aí, rapaziada, estilo fazenda mesmo, estilo sítio, né, calma aí, punk, que o rangue vai ficar bom, você fica aqui, punk, esperando o seu papai na cara dela, e aqui rapaziada, ó, aqui a gente tem uma papinha surpresa, é, aqui é fígado de boi, fígado de boi, músculo de boi, coração de boi e mais carne moída, aqui tem uma quantidade bacana que ela pega uma liga, não vai fazer isso pro seu cachorro, isso por causa do tamanho da punk, tá, não vai fazer isso pro seu cachorro que tá saudável, tá, tá comendo uma boa ração, fala, ah, eu vi lá no DPK, o cara deu frango e deu isso, não, isso aqui é pra mãe que tá amamentando e porque eu vi necessidade, né, porque isso aqui num cachorro saudável, velho, vai dar uma diarreia, cachorro é perigoso ficar mal, zoado, tá, e cachorro é genética, cachorro é genética, não adianta você falar, ah, vou comprar pescoço que, não, velho, não adianta, é genética, se o pai, mãe e a avó do seu cachorro for estilo magrão, o filhote vai ser desse jeito, não vai ficar monstro, não vai ficar pesado nem nada, o cachorro tem que ser saudável, né. Masterchefs, eu quero uma coisa pra eu misturar, pode ser esse de pipoca, é cedo, eu nem lavei a louça ainda, não, não tem desculpa não, olha lá rapaziada, e agora, a louça não tá lavada, hein, nossa, a samba não vai mais pro céu, a samba não vai pro céu mais, já é né amor, a samba não tá lavada, agora você tá condenada, o que você tem a falar sobre isso? Nada. Já é né rapaziada, a louça não tá lavada. Eu sou só uma pra fazer um monte de coisa. Então, vamos lá então, eu pra né, vamos, eu vou colocar uma quantidade aqui, razoável, né, de frango, e que tipo, é sem miséria mesmo, você tá vendo ninguém? É muito, é muito, divide pra ter pra noite, pra ficar igual amanhã. Não, eu tô fazendo uma só, eu tô fazendo uma, tô fazendo uma alimentação, então, aqui vai, essa carninha, olha só agora hein rapaziada, olha só que da hora, ó, 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 na verdade a carninha não ia nem aqui, a carninha vai na ração. É. É, acho que eu fiz errado, deixa eu ver se consigo salvar o que eu fiz aqui. Tá emocionado fazendo pros outros verem? Masterchef, é que tá tão bonito misturado ela aí, não tá? Não tá dando fome? É, é que eu não. Eu não gosto de carne. Eu não fome. O que você quer, pão guizinha? A pão fica só esperando. A pão fica ali, ó, dia, na prontidão, esperando. Tô fazendo uma alimentação na pão e a noite só o café da tarde, só. Ó, vem cá, seu pai nem tá vendo, vem cá, ó. Vê aí, pê. Tá, tá. Muito bom. Estou retornando aonde deveria estar. Então o que eu vou fazer é o que com isso aqui, rapaziada, ó. Vou misturar bem na ração, pra não ter como ela querer meter o louco e comer só... Só uma coisa ou outra. Porque ela já tá sem vergonha. Né, pão? Você tá sem vergonha, pão? Tá. Você é sem vergonha? Os grãos que não tem muita meleca, vai ficando tudo lá. Lua, lá pra onde a Lua tá. E você, dona Lua, e você? Olha a cara da Pank pra Lua. Ó onde a Lua conseguiu chegar, rapaziada. Esse filhotinho tá ali, ó. Primeira vez que ela só tá aqui porque não tá aqui. Só a Pank não deixa ela vir pra cá. Deixa não. Né, Pank? Você é boazinha, mas você não deixa a titia ver os sobrinhos novos, né? Ela tá bem menos ciumenta. Os primeiros três dias, cê é louco, rapaziada. Aí, rapaziada, ó. Então, primeiro de tudo, eu vou fazer isso, ó. Porque senão, ela vai querer comer só... Parece que tem muito, mas não tem, não. É a quantidade normal de ração. Não, eu coloquei a mais, eu turbinei. Eu, aqui, o cachorro é... Eu faço do jeito que eu acho necessário pro meu cachorro. Né, esse aqui eu dei uma turbinada pra Pank. Porque eu tô acostumando ela assim. A refeição do café da manhã da Pank tá sendo tipo um almoço com sobremesa. E a tarde é só o café da tarde. Pank. Aí, Pank deira. Agora, vamos ver o que que é se ela vai querer esperar o frango. Nem, nem... Por isso que não é bom dar o frango antes, não. Eu dei só um. Pagou todos o Pankzinho, ó. Não dá nem tempo, ela nem respira. Não dá nem tempo, ela nem respira. Porque assim, eu tô fazendo diferente com ela. Eu tô turbinando o café da manhã dela e a tarde ela só toma um chá, vai. Só o chazinho da tarde. Então, eu tô turbinando o café da manhã dela. Ela tá ali comendo. Filma, ela comendo lá mais. Já filmei. Mas filmou bem a bocona dela, lá comendo. É, você tá esperando sobrar alguma coisa pra ela. Pega a boca dela aqui, engolindo a razão. Tô bem no pertinho de dela. Tá derrubando o Pank. Ai, Tia Uauauau, meu Deus. Será que pode pôr a mão na comida? Tá ajeitando pra ela. É o que eu tô fazendo, porque as pelancas dela... Que delícia, mãe! Ó, vem ver o que eu faço aqui pra lua não ficar muito bolada. Que os outros não vê nada, né? Os outros não tão vendo, né? Mas daí dá dó, pô. A lua tá aqui, ó. E fica nela. Ah, sem cheiro, pô. Não é tonta, né? Então eu coloco ração. Aí o que eu pego? Ó o Parkinson, ó o Parkinson. Tô tremendo igual você disse. Eu pego essa aguinha aqui, rapaziada, ó. Sabe? A aguinha aqui, ó. Ah! Olha isso! Peraí. É falta de cachaça. Você quer beber? Eu não bebo, você sabe? É, eu acho que é falta de cachaça. Nunca vi ficar tremendo. É idade mesmo. Ó, rapaziada, ó. Só pra pra lua não ficar, tipo... Ô, meu Deus do céu. Entendeu? Aí nós molha com a aguinha. Isso é só pra elas aqui. No canil é ração, rapaziada. Ração e água. Até porque você... E a lua só tá tendo isso também. Porque pra não ficar... É, pra não ficar com gostinho de água na boca, né? Gostinho na boca. Porque você ficar usando frango nos seus animais, mano. Uma hora ou outra a fêmea vai parar de entrar no fio. Vai começar a dar problema. O tempo vai dar proteinúria, vai dar vários problemas. Não é do dia pra noite, mas vários problemas começam a acarretar, principalmente a fêmea. É, você tá, exemplo... Ele vai dando excesso de proteína. Muito bom, Lua. Parabéns, Lua. Aqui, Pank. E você, dona Pank? A Pank agora é assim, filho, ó. Chega. Olha lá, ela comeu quase tudo. Comeu quase tudo. Eu falo, o da Pank é um almoço no rodízio, coxivascaria, open bar. Aí depois ela vai comer agora só umas 10 e meia da noite. E é só uma cotinha de ração, mais nada. É porque aqui a gente faz duas alimentações. Toma. Então deixa eu acabar de fazer isso. Vocês ouviram as pelancas, chacoalhando. Eu tô sem... Meu braço hoje tá só pra ver. E aí, Pank, mano? Tá ligada, né? Tá lá, tá cheia? É aqui, Vi, ó. Depois a Lua vai vir aqui, hein, mano? E aí, tá feliz? Tá feliz? Tá feliz? E aí, Pank, Zona? Filhotinho fica tudo aqui, rapaziada, ó. A Lua também tá lá, ó. Batendo o rangão dela. Beijãozinho da NASA, DJ Niclaus e Leonora esperando lá no fundo. Vídeozinho aí de hoje. Tamo junto, rapaziada. É nóis, mano. Só vem cola no DPK, maluco. Olha lá o DJ. Muito doido, né, velho? A gente olha assim e pensa. O que se passa na cabeça desse indivíduo, ó? Ô, Pank, não vai lá roubar a comida da Lua, não. Você já comeu, hein? Olha o barrigão, ó. Olha o barrigão, olha o barrigão. Olha o barrigão. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo aí. Tamo junto. Valeu. Are you listening? Damn. Uh.